No ginásio, a Mário Vieira da Costa, Alex fez 1x0 para o Muarama em cima do Ampere. Depois, Sheffier e Ricardinho fizeram a jogada e Caio foi esperto para fazer 2x0. O Ampere descontou neste chute forte de Mamute. Final, o Muarama 2, Ampere 1. O Muarama garantiu vaga nas oitavas e o Ampere foi eliminado.